É madrugada Amanhã cedo eu estarei bem distante Do mundo novo em uma nova caminhada Levo comigo saudades desse lugar Os companheiros da sereste em madrugada Lá bem distante quando a saudade chegar No violão procurou de desfarçar Novo horizonte, novo ar e novas flores Entardecer, novas noites vão chegar Novas estrelas vão brilhar em novas noites Em madrugada, nova lua clarear Adeus, você, as perguntas em mim esteve Ô madrugada, meu adeus é bom te dar Eu sinto agora que meus olhos estão chorando É sentimento daqui eu me ausentar Você que foi companheira de verdade Ô madrugada, adeus pra não mais voltar Em novo lar com a minha companheira Deixo pra trás você linda madrugada Sei que não posso mais cantar em serenata Já estou casando e não posso te acompanhar Deixo pra outro sua bela companhia Ô madrugada que nós vai separar Eu sinto agora que meus olhos estão génendo Eu sinto agora que meus olhos estão lá Eu sinto agora que meus olhos estão chegando